Mas agora vão ter que alterar outra vez o placar, porque em um minuto dois autogolos fazem com que o jogo esteja exatamente na mesma situação. E é exatamente Mantovani quem acaba por colocar a bola na baliza com este toque de calcanhar, um bocadinho precipitado para não dizer quase disparaçado. Sim, mas é um grande golo. Se fosse ponta de lança era um golo extraordinário. Sim, se fosse ponta de lança, sem dúvida.